Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cantina da Glazer e hoje estarei trazendo para vocês essa receita sensacional e muito simples de fazer de pamonha se você quer aprender como se faz essa receitinha, se inscreve aí no nosso canal ative o sininho de notificações para ficar por dentro de nossas novidades e deixe seu like bora lá então para a nossa receita então meus amores, aqui a gente já tem as nossas palhas na água eu vou deixar ela fermentar um pouco para que elas fiquem bem macias, tá bom? aí depois que a gente passar aqui uns 4 minutinhos para ela estiver fervendo a gente vai retirar a palha aqui, mas vamos reservar a água porque a gente vai cozinhar pamonha nessa mesma água aqui, tá bom? então enquanto isso a gente vai cortar o nosso milho então meus amores, aqui está o nosso milho eu vou retirar aqui todo o milho da espiga, tá? é só você pegar uma faca aqui bem molada retirando todo o milho da espiga e passar assim, ó, retirando todo o milho da espiga, tá? eu vou fazer esse processo aqui com todas as nossas espigas de milho e já volto para mostrar para vocês bom gente, agora que nós já cortamos todo o nosso milho nós vamos levá-lo para o liquidificador então gente, aqui no liquidificador a gente vai colocar leite só mesmo o suficiente para bater, tá? não pode colocar muito, senão a nossa pamonha vai ficar mora então eu vou bater de duas vezes e vou colocar só um pouquinho de leite então gente, nós vamos reservar aqui em um recipiente e vamos bater o restante do nosso milho bom meus amores, agora que a nossa mistura aqui já está toda batida nós vamos temperá-la então eu vou estar utilizando aqui uma xícara e meia de açúcar vou colocar também uma colher de sopa de manteiga derredida e uma colher de café de sal então agora vamos misturar aqui todos os nossos ingredientes ah pessoal, e o milho eu utilizei 10 espigas pequenas, tá bom? bom meus amores, então como vocês podem ver aqui estão as nossas palhas já fermentadas então eu separei aqui por tamanhos, tá? e aqui estão as fitinhas que eu fiz a própria palha que eu vou utilizar para amarrar a nossa pamonha então vamos lá para a nossa montagem então meus amores, eu vou mostrar bem devagarzinho aqui para vocês nossa palha é bem grande, tá vendo? a gente vai fechá-la aqui assim fazendo tipo um copo, tá vendo? tem que fechar bem fechado para não vazar a pamonha, tá? a gente fecha então a gente vai pegar aqui e vai dobrar a nossa palha a gente vai dobrar a nossa palha a gente vai dobrar a nossa palha também tem que dar a altura vocês podem ver que fica um copinho, tá vendo? então aqui dentro a gente vai colocar a pamonha então aqui agora a gente vai colocar a nossa massa aqui dentro tá vendo? é bom não encher demais, tá? para não derramar então agora aqui com o auxílio de outra palha a gente vai fechar a nossa pamonha vamos pegar aqui a nossa palha vamos dobrar tá vendo? e aqui agora a gente vai amarrar vou colocar aqui olha que gracinha então aqui agora a gente vai pegar e reservar e vamos fazer o mesmo processo com o restante de toda a nossa massa, tá? bom meus amores agora que as nossas pamonhas já estão todas montadas nós vamos levá-las ao fogo como eu falei eu estou reutilizando a água que a gente fermentou as palhas então aqui nós vamos colocar a nossa pamonha então aqui agora a gente vai deixar cozinhar por uns 10 a 15 minutos bom meus amores então aqui a nossa pamonha já está cozida e fria ela ficou no fogo por aproximadamente 40 minutinhos, tá bom? demorou um pouquinho mais acho por causa do tamanho então ficaram 40 minutos olha que maravilha que ficaram então aqui vamos mostrar como ficou por dentro então vamos ver aqui gente, o cheiro está divino olha que maravilha que ficou a nossa pamonha maravilhosa vamos experimentar então, né? saber gente, olha isso que lindo ficou bem firme maravilhosa então vamos experimentar para ver como ficou humm, gente que maravilha que delícia ficou perfeita vale muito a pena fazer e é muito simples então meus amores essa foi a nossa receitinha de hoje obrigado por acompanhar aqui com a gente e se você gostou se inscrevam aí no nosso canal ative o sininho de notificações para ficar por dentro de nossas novidades e deixe seu like beijos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí